Foi! Saudações camufladas, tudo bom com vocês? O Shark tá aqui, eu também. Oi, Shark. Voltamos! Voltamos, faz um bom tempo, né? Três semanas. Por aí, quase um mês. Acabou a gameplay já, né? Basicamente. Não tem mais nada pra fazer. Brincadeira. Ó, é o seguinte, pessoal, deixa eu explicar rapidinho pra vocês o que aconteceu. Meu HD externo, ele corrompeu, o que me fez quase ter a vontade de simplesmente ir embora. Mas foi assim, semana passada, foi semana passada ou semana retrasada? Retrasada, eu acho. É, retrasada. A gente gravou e eu ia postar. Aí, eu editando o vídeo, né? Do nada, o meu HD externo decidiu corromper junto com a gameplay. E aí, eu não consegui fazer. Então, tanto que a parte do Syros, que a gente vai na base secreta, já era. Por sorte, eu salvei o jogo. Não tava no HD externo, no save. Então, eu consegui me manter nos locais. Eu nem coloquei Pokémon aqui embaixo, porque até o layout tive que pegar de volta com o Shark. Então, todas as coisas que tava salva, eu não consegui salvar e já era. Então, é isso. Pra vocês ficarem sabendo, a gente vai terminar a gameplay. Tava conversando até agora com o Shark. Eu odiei essa ideia de deixar tudo randomizado. Ideia mais bosta que eu já tive em todas as minhas decisões do canal. Mas já que a gente fez e foi interessante a princípio, agora ficou uma verdadeira merda, mas, enfim, é isso. E... Bora lá, né? Sim, bora. Então, é isso. Deixa eu colocar aqui no jogo pra mim, que eu tô meio tonto. Aqui, isso. E aí, Shark, tudo bem? De boa, mano. Tranquilinho. Você comprou um Switch, né, Shark? Tô sabendo. Consegui. Consegui comprar um Switch, a placa. Tô preparado pros novos jogos. Embora não esteja muito animado. Mas, ok. Nós vamos falar disso, porque a gente falou um pouquinho disso na gameplay passada e ficou por assim, porque teve bastante discussão na gameplay passada. Mas, antes disso, eu quero mandar você lá de Suzano, que vai lá ver as estátuas dos Pokémon que tão fazendo. Que tão fazendo assim, eu não consigo subir essa coisa. Shark, socorro. Segura o... o B ou bolinha. E aí, você consegue subir. Ah, consegui. Mas pra onde eu tenho que ir, Shark? Pro lado? Pra direita aqui, ó. Pra direita. Aí eu entro na caverna pro Monte Coronete. Isso. Aí sai surfando aqui. Ah, por cima? Aham. Tá. Então, eu quero mandar você de Suzano aí, sabe? Você que vai lá tirar as fotos lá com os Pokémon. Só que, tipo, você é um baita do irresponsável que quer subir em cima das costas do Charizard, tá ligado? E ó o que vocês ficam fazendo. Aí eu fiquei sabendo que as asas do Charizard já tá tudo trincada porque tem umas palerma e uns palermo aí que fica sentando na porra da asa do Charizard pra fingir que é o Ash. É um animal, cara. Pra fingir que é o Ash, velho. Vai tomar no seu cú, cara. Qual que é a tua ideia, velho? Mano, eu quero citar o trabalho de fazer uma puta obra de arte pra ficar lá com o povo pra atirar bonitinho. E o cara faz uma merda dessa, velho. Aí o cara, porra, coloca lá um Eevee, tá ligado? E quebra a orelha do Eevee no primeiro dia, velho. Nossa, esse Dom Adop que tá tão bonitinho com as três pedrinhas na frente, velho. No primeiro dia, velho. No primeiro fucking dia. Eu não vou dizer que é todo brasileiro que é desse jeito, entendeu? Porque eu acho que não é, entendeu? Mas tem um povo que, tipo assim, parece que sai na rua, velho. Sabe? E tá em casa, tá ligado? Tá achando que tá em casa, tá ligado? Tipo, ah, eu vou fazer o que eu quiser. Vai fazer o que você quiser o caralho. Tem muita gente sem noção, velho. Meu Deus do céu. Velho, olha essa foto que eu tô mostrando aí pra vocês. da menina sentando nas costas do Charizard, cara. Você não é o Ash. E que, tipo, que vontade de merda de ser o Ash. Entendeu? Vai se fuder, velho. Ai, que merda. Não. Não dá. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Sabe? Não dá, Char. Que a pessoa faz um negócio tão bonitinho, sabe? Eu ia até fazer o vídeo do Eevee. Eu brochei, velho. Eu falei, ah, nem vou fazer. Então, porque você faz o vídeo do Eevee uma hora depois que tem falado. Então, quebraram o Eevee. Quebraram a porra do Eevee, velho. Ah, não. É sacanagem mesmo. Ai, vocês estão trolando demais, velho. Vocês estão muito trolando. Não, eu também fiquei bad, porque eu acordei vendo a notícia que tinham feito a estátua do Eevee. Eu fiquei, nossa, que bonitinho. Que da hora. Literalmente, mano. Deu duas horas depois postaram a foto do Eevee quebrado. Não acreditei, velho. Velho, não dá, velho. Ah, mano. É sacanagem. É o ser humano, não é o brasileiro, entendeu? É que tem um ser, uma galera aí, sabe? Que não dá, velho. Não dá. Não dá. Então, mano, eu fiquei muito WTF, mano. Como assim vai ter o Eevee em novembro? Você já teve agora em abril. Exato, velho. Vai ter no mesmo ano. E, tipo, na data de lançamento dos jogos, velho, vai ter o Eevee. Não é? Eu fiquei... O quê? Eu fiquei também, tipo, o quê? Não, mano. Que vai ser... Então, aí eu fui na dúvida. Vai ser continuar sendo o 3DS? Quais vão ser as regras? Eu acho que é 3DS ainda, né? O... Primeiro que é na data do lançamento do jogo. Então, não tem nem como. É, de fato. E eu acho que não tem competitivo no... Let's Go, né? Ah, é? Pode crer, mano. Não tem nem habilidade, velho. Mano, o Let's Go é um bagulho tão feito pra criancinha, velho, que tá dando até raiva, velho. É, é um negócio muito kid, velho. Só que, tipo assim, deixa eu falar com você um negócio. A gente tinha comentado na gameplay passada de Pokémon tá morrendo e tinha umas coisas que... Principalmente... Eu falei pro Shark, eu perguntei, você acha que Pokémon está morrendo? No sentido... Você acha que tem que mudar? O competitivo tem que mudar? E tal. Mas o resumo do resumo é que a gente chegou à conclusão que sim, que Pokémon poderia ser melhor do que ele é, né? Talvez o Let's Go seja um suspiro pra franquia, porque, tipo assim, eu acho que em determinado momento a franquia se perdeu muito. Porque, assim, não adianta você falar pra mim... Ah, o Shark eu encontrei aqui uns três coisas do Miss Preach, do... Do As Elf e do Coiso na Caverna por aqui, né? Só voltei porque eu tinha esquecido de fazer uma coisinha bem simples, que era uma única coisinha pra poder ativar aqui o negócio que tava quebrado e eu não tava sabendo lidar. Mas, assim, resumidamente, o resumo do resumo do resumo do resumo, eu acho que... Eu entendo a necessidade de ter feito um jogo como o... Let's Go. Eu acho o jogo necessário. Mas eu acho que foram severas tomadas de decisões que deixaram o jogo... Sei lá, não muito atrativo. A minha última esperança com o jogo é as Mega Evoluções que talvez chamem a atenção. Então, se tiver nova Mega Evolução, né? É, mas eu acho que vai, Shark. Tomara. Tomara muito. Tipo assim, é meio bizarro, né? Porque você vai ficar na expectativa duas vezes. Hum. Essa, porque vai ter as novas Mega Evoluções se tiver. Uhum. E depois, na oitava gen, você vai querer saber quais vão ser as habilidades das novas Mega Evoluções que tiveram em Let's Go. Também tem isso. E outra coisa que agora eu tô parando pra pensar, eles estão fazendo esse jogo Let's Go Evil Pikachu muito, mas muito simplificado pra atrair o público novo. E vai chegar a oitava geração e vai complicar tudo de novo, talvez. É, então. E aí, o que acontece com o pessoal que chegou agora? Então, tipo assim, foi quando eu tava conversando com... Não, eu fiz um comentário. Achei um Rejais. Achei um Zapdos. Eu queria esse Rejais. Ai, eu matei o Zapdos. Mas eu tô com medo de matar o Rejais. Se ele sobreviver ao... Nossa, ele sobrevive muito ao fly. Shadow Claw. Shadow Claw. Peraí, deixou dar vários Shadow Claw nele. Deixa ele tá louco. Tá. Medo. Muito medo agora. Tá, peraí. Shark, você ainda está aí? Eu ainda tô aqui. Tô aqui de boa. Pensei que você tinha caído. Não. Sai caído, sai caído. Tô concentrado. Nossa. Ah, ele vai morrer pra confusão. Oh, meu Deus. Tentei. Então, assim, eu tinha comentado num comentário lá na Mega Gen, eu acho que foi, não lembro, que eu falei assim, cara, os jogos, as pessoas abandonaram o Pokémon no passado porque o jogo se torna um bicho de sete cabeças. Aham. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o jogo de 2019, ele vai ter a mesma pegada dos jogos anteriores. Só que... Eu tô achando que competitivamente ele vai ser um pouco mais simples. Então, mas defina mais simples porque se for simples igual o Eevee e o Pikachu, eu paro. Não. Simples no sentido de, tipo assim, aonde tanto você quanto quem começou a jogar Let's Go tenham que aprender. Tá, justo, justo. Entendeu? Tipo assim, não é um jogo que você vai chegar e vai tipo assim, nossa, eu manjo de tudo. Entendeu? Eu acho que vai ser um jogo do tipo, ok, vamos entender isso, vamos aprender isso, legal. Entendeu? Dá pra fazer competitivo com esse material. É o que eu acho. Porque, tipo assim, não faz sentido mesmo você dar um jogo muito simples pra alguém agora e depois complicar ele tipo assim, em 10 vezes no próximo. Exato, não faz sentido, vai começar a latir. A não ser que o jogo no próximo seja muito auto-explicativo no começo. Então, mesmo sendo, se voltar... Tem que usar Waterfall Shark. Não, ainda não. Então, onde eu tô? Cara, pro Pokémon mudar tem que ser... Tipo assim, eu boto muita fé no 2019, mas eu tenho muito receio também porque eu acho que a Game Freak eles são muito cansados, velho. Entendeu? Tipo... De fazer o quê? Tudo. Do Pokémon geral? Eu tô muito decepcionado. Tipo assim, a sexta e a sétima geração e o remake de Omega Ruby Alpha Safira, pra mim, por mais que tenha sido gerações positivas, eu acho que foram gerações muito cansadas e preguiçosas, entendeu? Aham. É isso que eu quero dizer. É o trio elétrico que tá passando na sua casa. Eu tô vendo resolver fazer a festa aqui agora. É, foi bem preguiçosa mesmo. Foi reaproveitação de coisa de jogo antigo no novo e só muda... Tipo assim, o canto foi usado de todas as formas, tanto na sexta e na sétima. Entendeu? Mega evolução... A Lola Form foi o cúmulo do cúmulo de colocar só canto, entendeu? Sim. Porque tem quatro regiões baseadas no Japão. Eu não sei se foi bom, tipo assim, no sentido de não ficar tão confuso. Mas ao mesmo tempo, sei lá, eu acho que tiveram uma sequência, tá vendo? É uma sequência de decisões que o Let's Go acaba chegando com aquele ritmo cansado que ninguém mais aguenta ver referências de canto e canto e canto, entendeu? Chega sem canto. É. E aguenta mais, cara. Então, sei, velho. É a sensação que eu tenho. Pronto, Shark, cheguei. Chegou, nice. Então, continuando. Simbora, simbora, simbora. Ah, não, eu tenho que lutar com eles. Eu tô lutando com os dois aqui, né? É, então, eu tenho que lutar com eles primeiro, agora com eles. Mas eu tô todo cagado, precisava de um Pokémon Center. Eu também, mano. Tá bem foda aqui. Tá bem foda, velho. Meu Deus, beleza. Ih, caraca. Eu... Então, eu acho que, tipo assim, poderia ser um pouquinho diferente, mas eu não... Eu tento ver pelo lado positivo, entendeu? Que Pokémon é uma franquia de 20 anos mais. E... Não é qualquer franquia que se mantém até aqui assim. Porque não adianta nada você ter nome e nostalgia se você não continua inovando, entendeu? E trazendo público. Então, eu acho que fizeram isso muito bem. Mas... Ai, matei a Starmy. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Caramba, eu não vou tirar nada. Eu tô muito cagado, velho. Não tem o que eu fazer. Mano, precisava de um lugar urgente pra curar, velho. Nossa, vou atingir o Tobias junto nesse surf. Ah, foda. Jesus do céu. Caramba, velho. Eu tô muito... Nossa, eu tô muito ferrado. Nossa, ganhei não sei como, velho. Cara, nem eu. Na verdade, eu não ganhei, mas não sei nem como eu tô conseguindo me manter em pé aqui. Juro que se eu morrer eu vou ficar muito puto, velho. Não, velho. Vai começar as falinhas com o Cyrus aqui. Eu vou te esperar. Ah, não. Eu acho que vai ter uma luta primeiro com os caninhos. Derrotei um. Ah, tá. Eu acho que agora vai curar porque o Vamp chegou. Então, tem que curar, cara. Bem, a gente vai lutar. Ah, não sei se vai curar. Nossa, velho. Como que eu ganhei isso? Eu não sei. Não, não curou não. Vai ter que lutar zoado, meu. Como assim? Vai ter que lutar zoado, mano. Nossa, já foi um do meu amigo aqui. Nossa, Shark. Já foi dois do meu amigo, mas foi um deles também. Faz alguma coisa, velho. Caramba. Ah, não. Cavaleão. Oi. O adversário tem o cabu tops, velho. Ah, não, mano. O que você sempre quis. Mano, e esse bicho não morre, velho. Tá. Talvez o Hitmonlee vai salvar a festa, velho. Talvez o Hitmonlee vai salvar a fucking festa, velho. Mano, o meu amigo não serve pra porra nenhuma só tá apanhando. O meu também não. Ah, tirei o R. Chomp. Toxicroop. Uh, calma, Arnaldo. Calma, calma, calma. Ah, eu vou botar o Hitmonlee. Na próxima, o Hitmonlee morre. Jesus. Luz. Tá, tem o Impercussion. Calma, calma. Aê, meu bicho virou o Salamence. Vandami. Meu Deus, velho. Que tristeza que tá isso aqui. Problema. Sabe por que que eu odiei isso? Porque não dá pra você saber o tipo dos Pokémon. Exato. É muito jogar cegas, velho. Matei o Hitmonlee. Não, meu Deus. Esse é o grande problema de jogar esse Extreme Radomise, velho. Você praticamente fica spamando o botão tentando adivinhar qual tipo o cara é, velho. E o meu adversário é um lixo. O meu adversário, meu amigo, é um lixo. É um lixo. Não dá nem pra ele me pôr na mochila. Nossa, ele foi bem bosta mesmo. Ele morreu os três Pokémon primeiro. Não, o Typhoon dele tá aguentando tudo. Mas ele não dá dano em nada. Tá que nem o meu, então. O meu também só aguenta a porrada, mas não dá dano. Ele aguenta a porrada, mas ele não faz nada. Tá, agora ele trouxe um Gyarodus. Tomara que faça alguma coisa. Nossa. Eu vou esperar aqui, Toskika. A vontade de sumir tá enorme aqui. Caraca, velho. Que palhaçada. Enfim, Shark, você acha que a gente tem... Peraí, eu matei alguém? Não. Você acha que então você não quita do Pokémon se ele tiver normal, assim? Não entendi. Se o Pokémon tiver com o sistema normal de batalha e tal, você não quita. Não, não precisa tá igual a esse. Mas não quero que seja simplificado ao ponto de Let's Go Eve Pikachu, sabe? Uhum. Porque se for um pedra, papel e tesoura que nem aquele ali, eu tô de boa de jogar. Não tira esse... Hardswap. Agora, se for uma mecânica nova, um pouquinho complicado, mas que dê pra jogar, aí vale a pena continuar jogando. Uhum. Mas se tira a parte da estratégia do jogo, velho... Matei, tá, Shark? Você matou já o... Tá. Já apareceu o diálogo e o pau, o que é isso? Tá aparecendo aqui. Mas se eles manterem o... O competitivo mesmo com as coisas que faz o competitivo ser legal, dá pra continuar. Mas se eles tirarem pra sempre, não, velho. Eu fico de boa também de jogar. Sim. Ah, eu tinha esquecido dessa cena. Não é, mas é mó bonitinho. É mó bem feito, velho. É mó bem feito, cara. Eu gosto muito dessa geração. O do As Elf... Só que esse modo de jogo me fez, tipo assim, não curtir nada o jogo. Esse caramba tá muito bem feito, caceta. Eu refiz meu time três vezes nessa gameplay. Três. Ou quatro. Isso deu azar do caramba, velho. Todos os bichos matavam o time inteiro, velho. O que que tá bugado? O que que tá bugado? Acho que não era pra estar com aquilo, só acho. Caramba. Ai, velho. Ah, o Giratina, ele aparece na forma original dele, mas depois ele muda pelo jeito, né? No meio da transição. Sim. Da hora. A gente vai entrar agora? Você que sabe, a Cintia chegou agora aqui. Você acha melhor a gente fingir agora? É que a parte da... Eu que não sei quanto tempo já tá aí. Cara, só aqui tá 44, mas eu não sei se é tudo isso. Você lembra se demora essa parte da Cintia? Não lembro. Meus Pokémon foram todos recuperados. Sim, tá todo mundo curado já. Ah, e vamos seguir aqui rapidinho e ver o que dá. Vambora. Se bem que esse negócio anda tudo zoado aqui, cara. É todo o contrário. Eu gostava desse mundo aqui. Muito distorcido. Deixa eu ver se eu continuo gostando. Acho que aqui não tem Pokémon pra lutar, então é de boa. Graças a Deus. Cara, esse mundo aqui vai ficar muito legal, velho. Nossa, vai ficar lindo. Se tiver, né? Porque eu não lembro se em Diamante e Pérola você vem pra cá acho que não. Ah, justo, justo, justo. E aqui é o Black. Então, mas se eles forem fazer só um remake eles têm que botar alguma coisa do Giratina aqui no remake, não? Na teoria, sim, porque eles colocaram do Rayquaza, né? Exato. Mas não precisa ser exatamente aqui. Ah, não, mas se não for aqui não tem graça. Exato. Acho que é, tipo, perder uma puta de uma historinha, velho. Cara, eu não sei se é pra baixo. Não, deve ser pra cá. É só seguir a Cintia de boca. Tem certeza que é só seguir a Cintia? Aham. Aí, dá pra subir. Acho que não dá pra subir, não. Ah, tá. E aí, agora você vai ficar de lado aqui na parede. Ai, que da hora. É muito bugado na hora. Não, eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Você é do Spider-Man na parede. Ah, é aqui, ó. Aqui com a Cintia, ó. Obrigado, Cintia. Eu tava no lugar todo, mas a gente nada a ver. Ô, ô. Não! Ah, isso aqui é como se fosse um elevador. Ele fica subindo e descendo, meu Deus. Sim, é bem bugadão, cara. Tem que ir com calma. Tem que ir com calma aí. Cara, você assistiu os debates eleitorais? Mano, eu assisti, velho. Você viu o negócio da Ursal, velho? Eu tava, tipo, eu não vi ele ao vivo, né, o debate. Eu vi o debate depois de gravar no YouTube. Então eu assisti o debate na velocidade 2, assim, no YouTube. Então o debate de 4 horas virou um debate de 2. Certo. Aí foi mesmo. Eu tava assistindo de boa e tal. Aí, mano, eu gostei muito do Alckmin falando, eu gostei muito do Ciro falando. Sim, Ciro manda muito bem, velho. Ele é muito foda. Não, ele manda bem falando, velho. Deu até gosto, caralho. A Marina, eu achei um pouquinho fraco, mas é que as perguntas não foram direcionadas pra ela. Muitas. Ah, a Marina... É. Não sei, eu acho ela muito ruim de debate, velho. Ela não fala tão... Ela é ruim de debate, velho, mas eu acho que o pior da Marina é que, tipo, eu acho que ela é muito pau-mandado. Ah, é? Eu acho. Meu Deus. Aí, o que mais? Achei o Cyrus. Nossa, eu não sei como é que passa dessa parte onde tá a Cíntia, velho. A Cíntia tá na frente. Ah, ela saiu da frente agora. Saiu da frente agora. Nossa, eu tô na frente do Shark, que emoção. É. Mas aí, velho, eu tava lá, chegou a vez do Cabo perguntar, ele perguntou pro Ciro. Eu falei, nada, da hora, vai ser uma pergunta louca, né? Vai ser. Aí, uma dessa da Ursal. Aí, a reação do Ciro é muito boa, velho. É muito boa, velho. Tipo, a hora que ele fala da democracia, cara, é um negócio que, tipo, democracia é uma coisa linda, velho, mas tem seu preço. Você viu a frase dele fora de contexto, como é que fica? Não. Ele falou, não sei o que, da democracia. Eu dei e continuarei dando. Ah, eu dei e continuarei dando. Sim, essa daí eu vi. Aí, eu falei, mano, isso vai dar muito meme, velho. Puta que pariu. Cara, eu não sei como é que eu chego do quarto. Nossa, cara, essa parte aqui tá... Não dá pra vir pra cá. Aí, fala com a Cinti e abre o caminho. Meu namorado, em vez dele pegar o gato, se trancar com o gato dentro do quarto, ele acha que o gato vai lá ficar com ele, só porque sim. Logo o gato. Logo o gato. Meu Deus, né? Eu juro que eu vou matar esse gato pra todo mundo ver. Eita porra. Tadinho. Não, Shai. Aqui é só desespero esse gato. É dedo no cu e gritaria pra esse gato. Eu já falei nenhuma coisa legal pra mim. Ai, caralho. Tá, agora tem que chegar naquela parte do... Tipo, se você já viu o Azelf derrubou a pedra lá embaixo, tem um elevador que te leva direto pra ele já. Fica bem no centro dos caminhos. O quê? O elevador que leva pro Azelf. Certeza? Aham. É um elevador que fica no meio de três caminhos, assim. Aí você pula nele e ele desce. Pronto. Cheguei aqui. Tá lá embaixo. Pronto. Aqui o buraquinho. Se não erra a pedra porque senão tem que buscar ela lá na puta que pariu. E esse na puta que pariu mesmo, é na cachoeira. É, Deus me dê. Pronto, coloquei todos. E agora? Fala com a Cíntia. Ela tá aí atrás. E aí ela abre o espaço pra você andar. Que bom. Nossa, que negócio dos inferno. Não é, véi. Meu Deus do céu. Imagina isso no Let's Go o povo ia abandonar o primeiro dia. Meu Deus, véi. Como assim que eu vou lutar com o Cyrus agora? Eu acho que luta, véi. Tô lutando já. Vamos lá. Tá, ainda bem que eu... Nossa, que Nine Tails forte. Porra. Girar a faringue. Não dá picks. Girei nada. Vai ser um fico de novo. Pinks. Pinks. Ah, trollou que ele se curou. Não dá pra me curar. Sacanagem. Dragon Breath é não, mano. Brave Bird. Toma esse Brave Bird na cara, seu filha da mãe. Ele me paralisou, mano. Filha da mãe. Mano. Para de me paralisar, feroa. Ainda bem que eu tenho essa Zipper Potion. Porque olha, tá. Brave Bird imitando na minha Megane. Você tá emitindo. Sério que não acerta ele, Surf? Ih, rapaz, eu tenho a habilidade de absorver. Que meros. Tá chovendo. Tô com medo de perder meu Time Flow hoje. É, eu tô com medo de perder ninguém aqui, não. Só tô me curando porque... Quero sair disso o mais rápido possível. Vamos lá. Vai, Brave Bird. Nossa, Brave Bird tá muito mito na Megane. Hum! Quase perco. derrotei. Vamos, vamos, vamos. Nossa senhora! Armaldo. Esse é o seu tipo, Sweet. Vamos pro meu próprio Armaldo. Que Armaldo contra Armaldo. Nossa, agora é a luta contra o Giratina? Qual é o tipo do meu Armaldo? Vixi. Ah, isso é elétrico. E aí, nossa... Ai, ele me queima. Muito engraçado. Aceito a batalha. Uma Quick Ball pra começar, né? Mano, ele me deu Freeze. Toma no cu. Ah, derrotei Oh, meu Deus Você derrotou já o Giratina? Derrotei Ah, eu nem quero o Giratina mesmo Você não tinha que capturar? Ah, não, e eu acho que tinha que ter randomizado ele, velho Por que ele não randomizou? Ele ficou inteiro com o Giratina aí? Ou você só deu azar de pegar o Giratina? Ah, veio Giratina pra você ver outra coisa? Eu ainda tô na luta com o desgraçado aqui Ah, agora matei Pra mim veio Giratina, velho Vamos ver quem vai vir pra mim Mas você tinha uma Master Ball, por que você não tacou? É mesmo, eu tinha uma Master Ball, né? Ué? Ué? Terão outros lendários ainda nessa gameplay, eu acho Ah, e tem o caminho aqui Ah, eu quero o Giratina, não gosto dele Não, eu gosto dele Eu acho a versão dele sem ser o que ele fica com um monte de patinha Essa aqui assim mesmo Eu acho essa mais bonita É, é mais legal Ah, vou ficar aqui esperando Vamos ver aqui se eu capturo Não, eu capturo porque eu vou tacar Master, mas... Ah, e apareceu o Giratina mesmo É, não randomizou ele, velho Ele não randomizou, não Ai meu Deus, a gameplay era só pra ter 20 minutos Eu vou tacar uma Master de foda-se Ai, taca uma Master Shark, vamos ver E é dragão puro ainda Ah, legal Ah, tirou o fantasma, que era graça Ah É, agora eu também queria saber o tipo do meu Mas nem ferrando que eu vou voltar tudo pra descobrir Pô Nice, hein, Shark Pelo menos o Shark capturou o dele Caramba, mas eu fiquei decepcionado que é dragão só Dragão, né, velho Poxa Sacanagem Ah, não sei, a gente saiu no lugar mais bonitinho Sim Vamos ter que encerrar aqui Na próxima gameplay a gente resolve Porque... Pode ser Too much pra editar Dá aquela salvada a monstra E é nóis E é nóis Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que curtiu até aqui Desculpa pela demora Eu prometo que Numa próxima série futura Será feita com um pouco mais de responsabilidade nas coisas Mas eu bem que tentei salvar O episódio passado, pessoal Mas não deu É que realmente quando chega a estragar o HD externo É que não é pra sair mesmo Exatamente Shark disse tudo e mais um pouco agora Enfim, pessoal Um beijo, um queijo Fiquem com Deus Você também, Shark Valeu Você também, Leão E tudo de bom pra você E pra vocês também E por favor, não subam em cima de uma estátua Que é só pra você olhar E tirar umas fotinhas assim Do lado Sabe o que encostar? Encosta Mas tipo assim Não senta Please Senão eu vou mandar o cara do Suzano Fazer, sabe Um negócio bem grande Pra vocês sentarem em cima Por que vocês não sentam numa dessa, né? Bando de pau no cu Falou Tchau Fui 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 Fui